Ela é danada, ela é terrível, convoca as amiguinhas para chacoalhar Quando joga tua rabeta e não quer mais parar Quando escuta o vagabundo vai se preparando Chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando Vai chego olhando, chego olhando! Chacoalhado,�uei vai vai Ela é danada,ela é terrível Que curva com as amiguinhas para chacoalhar Ela é danada,ela é terrível Que curva com as amiguinhas para... Ela é danada,ela é terrível Que curva com as amiguinhas para... Ela é danada Quando joga to a rabita e não quer mais parar Quando escuta isso joga mundo vai se preparando Vai xa volhando xa volhando xa volhando xa volhando Vai Chicoalhando Vai Chicoalhando Vai Chicoalhando Calenção, calenão, calenão Balança isso rapa Reteria esse cartão Balança isso rapa Balança essa rapa gostosa Balança isso rapa Balança essa rapa gostosa Troca-se Troca-se Continua e joga em sua rapida E não quer mais parar Quando escuta joga Quando vá se shred Agora não vai ver Vai, 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 vai Vai chego olhando, chego olhando, chego olhando É mais um hit